Foram hoje devolvidas ao mar duas tartarugas que durante os últimos meses estiveram em recuperação no porto de abrigo do Zumarim, no Algarve. A operação contou com a colaboração da Marinha Portuguesa. Os animais foram libertados a cerca de 18 quilómetros da costa, a sul de Portimão. Este é o momento da libertação. O biólogo do Zumarim explica à RTP a importância desta operação. Uma delas chegou-nos em setembro, que ficou presa numa arco de pesca, ao lado de Quarteira, e a outra tartaruga deu à costa num porto de pesca em Sines e chegou-nos a 23 de dezembro. Ambas as tartarugas vão agora com muito mais força. Uma delas passou de 500 gramas para 2,5 kg. A outra tartaruga chegou-nos com 5,8 kg e vai agora voltar ao mar com 6,8 kg. Se era o melhor sinal, era que elas nunca mais fossem vistas, o que significaria que teriam regressado àquilo que são as suas rotas de migração e àquilo que é o comportamento normal nesta espécie.